Eu queria um básico, aula básico 1, que você explicasse para quem não sabe o que é um sintetizador. Sim, o sintetizador é um instrumento musical que transforma energia elétrica da tomada, você liga a tomada, e ali gera, através dos componentes eletrônicos que tem ali dentro, ele gera movimentos dessa energia que fazem movimentar, por exemplo, uma caixa de som que movimenta o ar e que movimenta nossos tímpanos. Então, ele é uma máquina eletrônica de transformar energia elétrica em áudio. A sua paixão por sintetizador, esse momento exato? A minha paixão vem desde criança, porque eu, ouvindo o disco com meu pai, eu lembro de um vinil duplo, do Rick Wakeman, e assim, a gente ouvia tudo que tinha na época, assim, de rock, meu pai gostava de birds e tal. E aí eu pegava esse disco do Rick Wakeman e falava, quero ouvir esse, aquilo me dava um certo medo, não medo, mas era uma experiência totalmente diferente, porque tinha uns sons muito estranhos, a capa se abria, assim, era uma caverna, e tinha um mago cheio de teclados e tal. E aquilo me marcou muito. Então, de criança foi isso. E com o tempo foi, como eu virei produtor musical e primeiramente guitarrista, eu comecei a gravar coisas e o teclado foi logo a segundo instrumento que eu comecei a mexer. E aí descobri que cada teclado tinha um som e que cada teclado normal da época, da década de 90, tinha um escrito Moog, não sei o que, e não era um Moog. Por que que tem esse nome? Aí eu voltava atrás na pesquisa e via, nossa, eu descobri que cada sintetizador era como se fosse um animal de zoológico, sabe? Era meio que cada um tinha uma carinha, cada um fazia um barulho diferente. E aí você começou a criar seus próprios animais. É, aí eu fiquei louco, eu falei, é infinito. Vou abrir meu zoológico. É, é um negócio que foi assim, começou a ser infinito e assim que eu comecei a ter meu próprio salário e tal, mais pra frente como produtor, foi, antes de ter família, eu era sozinho, moleque, ganhando minha graninha, eu só comprava sintetizador no Ebay. E aí aquilo foi virando uma loja, meu estúdio não tinha mais onde colocar e aí chegou uma hora que eu falei, pô, eu quero aqueles que parecem umas cabines telefônicas. Que tem aqueles fiozinhos. É, e aí comprei kits, fui aprendendo a soldá-los, aí como eu sempre pirei em desenho e fazer, aí eu fui fazendo as carcaças, criei a marca, tatuei a marca e aí fiquei fanático. Esse aqui, esse aqui é o Platum, o Platum ele tem esse nome porque ele é uma caixa de munição, né, não sei se foi usado em alguma guerra, mas tem um cara lá na feirinha do Bexiga que vende acessórios de guerra, capacete velho e tal, e aí um dia eu vi essa caixinha e achei perfeito pra fazer um sintetizador dentro. Era logo no começo, então esse aqui é, acho que foi em 2009 que eu fiz, né, e aí tem esse botão de bomba pra ligar. Esse aqui é o Recoverb, que é um reverb de mola, né, então o que que ele é? É como se fosse uma câmara de eco, que você tem aqui uma, tem quatro molas aqui dentro, né, Você bate aqui, você escuta essas molas e aí o que acontece? O som entra aqui nessa mola e aqui tem uma bobina que, assim, simplificando, é como se tivesse um alto-falantezinho que mexe nessa mola e desse lado tem uma outra bobina, como se fosse um microfone, e capta essa vibração e mistura com o som. Então, você passa o som por algo físico, que no caso é uma mola, então ele sai do outro lado como se fosse, se ele tivesse imerso num oceano ou, sei lá, numa caverna gigantesca e tal. Esse aqui é o que eu estou construindo atualmente pra mim, pra que eu explore ao máximo, aprenda coisas e grave discos e tal. Ele já tem toda a parte na minha mão, então a medida é exatamente a largura do meu braço. Como eu gosto de gravação analógica, eu embuti um gravador analógico, então, assim, todos os sons vêm aqui, to tape, from tape, então eu mando os canais pra cá e volto. Então, assim, é uma estação completa de música eletrônica. E aí, como é que faz pra levar, depois que você pega todos esses sons e conquista esses sons e cria sons inéditos, como você leva isso pro palco? Fazer show com modular não é muito viável, até por isso que ele foi extinto pra esse fim. Eu fiz alguns, eu lembro que o último que eu fiz no Sesc da Araquara foi o último mesmo, por quê? Porque a cada música eu tinha que parar e as pessoas tinham que esperar eu fazer uma ligação que, às vezes, durava cinco minutos. Então, o que eu fiz achando que ia dar certo? Eu deixei um módulo ligado, que é um módulo de sorteio, então, acabava a música, eu aumentava esse módulo, então eu ficava... Notinhas sorteadas. A primeira vez, beleza. Ah, tá. Na segunda vez, na quarta música, a hora que entrou, tu, 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 virei, já levantou um monte de gente, saiu pra lancheonete. Obrigado!